Roupas coloridas, um sapato grande e engraçado e o nariz vermelho. Sim, estamos falando dos palhaços, nesse caso da palhacinha brisa. Não precisa de muita produção para arrancar sorrisos e gargalhadas do público. Encantado com a personagem. A figura do palhaço é antiga. A arte de fazer rir com simplicidade e ingenuidade tem registros de 4 mil anos atrás. E até hoje é sucesso garantido com crianças do mundo todo. E o que você acha do circo? Ele é legal. O que tem aqui? Tem muitas coisas para nós fazer, tipo diablete, que eu estou aprendendo, diabolô, monociclo e malabares. Assim foi a tarde dessa meninada que curtiu apresentações do Festival Palhaçada. na Escola de Circo Dom Fernando. E para quem está de férias, os espetáculos vão até domingo. É tudo de graça aqui, sempre às 15 horas da tarde. Então vai ter sábado e domingo ainda. Os shoppings também são os queridinhos das famílias durante as férias. Muita diversão num só lugar. O Samuel foi com a família toda ao cinema. O que é o Ferdinando? O touro. O touro. Ele é legal? O que ele faz aqui? Ele é grande assim, tem chifres e ajuda o amigo dele, né mãe? Também ele é legal. E pensam que só ele se divertiu? É uma coisa diferente, porque hoje a vida da gente é tão corrida, né? Trabalho, algumas outras obrigações. Quando a gente não diria de folga, é um privilégio, um espetáculo. Para mim foi ótimo. Que dia maravilhoso. O senhor também se divertiu? E muito, e muito. No mesmo shopping, encontramos essa turminha se divertindo numa oficina de culinária. Aqui na Vila Cerrado, o cenário é inspirado em nossas cidades históricas, como Goiás e Pirinópolis. E entre as receitinhas, temos pratos típicos regionais. Hoje é dia da empadinha, uma versão do nosso empadão goiano. Tiago, o que é que tem dentro dessa empadinha? Essa daqui é só frango e azeitona. Mas está com uma cara boa, você acha que ficou gostosa? Ah! As atividades da Vila Cerrado vão até o dia 28 de janeiro, das 3 da tarde até as 9 horas da noite, para crianças de 4 a 12 anos. E é de graça. As mães adoraram a ideia. Descansam um pouquinho enquanto os filhos se divertem. Eu tenho três, né? Os meus são três que estão aí. Então, enquanto eles estão, eu estou aqui tranquila. No shopping, passeio das águas, a diversão é por conta da gigantesca piscina de bolinhas, a maior do mundo. São mais de 2 milhões de bolinhas coloridas que divertem crianças e adultos. Os preços variam de 20 a 25 reais.